E aí, camboio do YouTube, tranquilo? É, fião. Mais um por dentro da garagem aí. Vamos fazer o seguinte. Tentar... Eu botei a roda traseira, mas deixa eu explicar uma coisa. O cubo, a gente chama flange aqui. Flange, é, flange aqui. A flange aqui da coroa tá errada. Essa roda aqui, ela é a de 5. Porque ela é 99. Eu pensava que essa moto era 99. Comprei 99. E ela é 2002. Então, a 2002 tem 6. Então, a coroa não deu. Tá vendo? São 6, ó. Aí, a coroa não deu. Não encaixa lá. Aí, eu botei só no lugar. Pra não poder tirar ela dali. Vou ver, porque o descanso nem pega no chão. Não tava nem pegando no chão. Pra mim poder trabalhar na frente dela agora. Né? Aí, então, eu já vou montar. Tentar montar já a frente. Com os discos no lugar e tudo mais. Né? Pra começar a montar ela. Tá bom? Começar a montar a menina. Vamos lá? Acompanha aí a gente. Voltamos. Bom, já tirei o eixo. Certo? Você tem que folgar aqui. Na frente. Folgar a porca. E puxa o eixo. Tá? Como eu tô trabalhando precariamente. Porque eu não tenho... Esse estender aqui tá errado. Eu não tenho o que pegar aqui embaixo da mesa. Eu tô sofrendo. Por isso que eu não tô com a câmera ligada o tempo todo. Porque tá muito difícil pra mim. Então, agora eu vou soltar os cálipers. Certo? Tirar a roda. E... Começar a montar. Tem que desmontar o disco. Pra botar o disco lá no outro. Aí isso aí eu mostro pra vocês. Beleza? Voltemos. Entenderam por que eu tô trocando aí a roda? Olha o que aconteceu aqui, ó. Entendeu? Aqui e aqui, ó. Essa daí já era. Vamos entrar com esta. Beleza? Vamos nos acompanhando aí. Gravar esse restinho aqui pra vocês... Vem vendo. Ok? Galera, não... Não repara muito não, mas... Pra mim é complicado, velho. Porque eu não tenho... Eu não tenho como... É... Montar legal, né, velho? Eu não tenho como... Fazer a coisa direita. Tem que ver isso aqui direitinho. Eu não tenho como... Não sei se está certo. Aqui é o conduite. Dentro da roda. Eu não tenho como... É o certo mesmo. É... É o certo. É... É o certo. Aqui são os retentores velhos. Tentar colocar aqui. Queita foda. O... O... Stand... Está na minha... Na frente onde eu vou botar o eixo. Aí é onde é complicado. Mas eu precisava de uma ajuda. Uma pessoa aqui pra me ajudar. E não tem ninguém. Pra segurar a moto lá atrás. Medo de soltar, velho. Medo de soltar, velho. De qualquer jeito. Não tem ninguém. Não, filha. Por favor, entra aí. Não vai entrar não. É, tem que ir pra frente aqui da roda. Esse aqui é o problema. Putz, bicho. Por que não tá entrando, velho? É o momento. Perfeito aqui. Agora foi, né? Agora... Boa onda. Boa onda... Boa onda. Boa onda. Boa onda. E aí? Boa onda. O poa onda. se eu tivesse com alguém aqui entendeu? aí era fácil era mais fácil mas como eu não tenho ninguém o problema é encaixar come on baby caramba bicho encaixou já foi meu Deus me lásquem foi come on me lásquem foi 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 eu uso o apetite foi eu uso aquela técnica de encostou corinha Vamos lá, o cáliper Depois o outro Vamos lá, vamos lá Vamos lá Apertou no freio porque está com essa dificuldade de entrar Vamos lá Vai, aguenta Acho que 500 libras 600 libras, alguma coisa assim Mas que tamanho ela é? Me dá o tamanho dela Pô, bicho, 5 horas da tarde Vai colocar uma pitinha no lugar Nossa, agora que vai colocar uma 72,5 Você colocou Os dois section cups Pode botar Os três O motor aguenta, pô O negócio é o section cup Aguentar no vidro dela Entendeu? 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 Aguenta Acho que o Taida aguenta Pode estar sem medo É Tá bom Vai, chapatou Cabelinho 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 está enrolado Botando na janela Vigil Tá ruim Tá ruim aqui Não dá mesmo Botar isso aqui no ar No ar Bora, meu bebezinho Querido Puta Véio do céu Bora, meu filho Encaixa aí Ô, caceta Yes, baby Yes, baby Pronto Acabou-se Acabou-se tudo Montado A roda dianteira E aos pouquinhos Vai se vestindo Beleza, galera Já foi Já tudo apertadinho Já colocado no lugar Esse foi por dentro Da garagem de hoje Valeu Até o próximo vídeo